Ó, 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 cenário no passeio, apare... Que figura nova no cenário, hein? Eu tava na rua e aí uma pessoa, um inscrito do canal me encontrou e me deu um... Diga não ao milho! Então, eu concordo, eu odeio milho. Mas enfim, né, depois desse papo aqui que a gente tem, porque a gente é irmão, né? Oi, eu sou o Tinoco, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a única coisa que eu tenho pra falar aqui hoje é dinossauro. Eu não sei porque que eu gosto tanto de dinossauro, assim. Eles são só um lagartão gigante, antigo, que fica aí pela terra, sem fazer nada. Eles são tipo um... Não encontrei referência pra fazer essa piada. Bom, talvez, assim, se você é tão idiota quanto eu, você já tenha parado... Eu tô com o cabelo molhado aqui, porque eu acabei de tomar banho, tá? Vocês que perguntaram aí, mas vocês aí é... Ah, e daí? Ah, mas... Pô, é assim que você responde uma pessoa? Beleza. Deixa eu sair. Você já pode ter percebido o quão grande eram os animais antigamente. Era só os pitelão, os bagulho grandão, mané. E assim, também não é antigo, tipo, ah, 1900, não, não. É antigo, assim, é antigo mesmo. Lá da época da sua mãe. Piada com mãe, adora ofender as pessoas. E também não é só animais igual eram os animais daquela época. Ah, sei lá, dinossauro, adinossauro grande, pô, foda. Não, animais que existem hoje eram gigantes naquela época. Tipo, escorpião, libélula, centopas, preguiça gigante, que é quando você vai fazer o EAD. Tudo que tinha naquela época era muito, muito grande. Mas por que que eles são tão grandes? O mundo, teoricamente, não é o mesmo. O que fez esses animais ficarem tão enormes, igual o meu pai? A única diferença entre um dinossauro daquela época e um ser humano hoje é que a gente pode ter uma cadeira gay. Bom, existem algumas teorias que tentam explicar esses fatos, essas questões, né? E vão ser sobre elas que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Demorobas? Nossa, coisa antiga. Nossa, parece que eu tô em 2016. Bom, de fato, nunca houve animais tão grandes como da pré-história. Então vamos começar falando sobre os dinossauros. Uma teoria diz que existia uma grande quantidade de comida, de alimento disponível ali no mercado, né? Na feirinha, né? E os dinossauros, como eram seres muito grandes, eles não tinham muito como, sei lá, fazer um exercício, entrar no crossfit, tá ligado? Então eles gastavam muita, pouca, muita, pouca, gastavam muita, gastavam pouca energia. O que fazia eles crescerem demais. Porque você se alimenta muito e gasta pouco, você cresce, consequentemente. Além do fato de que existia uma quantidade de terra unida maior do que tem hoje. E eu estou falando da Pangeia. Eu já fiz um vídeo aqui explicando como seria o mundo de hoje se ainda fosse uma Pangeia. Mas basicamente, o que é a Pangeia? A Pangeia é um conjunto... A Pangeia, ela... A Pangeia eram seis continentes juntos, sete. A Pangeia era todos os continentes juntos. Era o bloco de terra e aí começou a ter aquela... aqueles lá... Ter no... não sei direito. Placa tectônica começou a se separar, os continentes começaram a se separar e formar um continente que é hoje depois de bilhões, bilhões de anos de... de... tá ligado? E um exemplo dos dinossauros grandola é o Saurópode. E um dos fatores que fizeram ele crescer muito era o fato de que eles comiam muito. E ele comia lá a vegetaçãozinha e engolia tudo sem mastigar. Ela só mandava pra dentro e nem... Porque assim, eles precisavam comer muito pelo seu tamanho. Logo, eles passavam praticamente o dia inteiro comendo. A única preocupação era comer. Ficava o dia inteiro ali na praça de alimentação do shopping. E eles... eles criaram um hábito muito estranho, tá? Muito estranho. Porque assim, eles estavam comendo muito. Comendo muito, mandando tudo pra dentro. E não mastigavam, eles só engoliam de uma vez. Então, descia uma bagulha meio estranha. Para ajudar a empurrar a comida, eles comiam pedra. Eles mandavam uma pedrona pra dentro e descia tudo assim. Você hoje, ah, pô, vai empurrar o almoço aqui com uma coquinha. Esse cara, moleque, é pedra. E você pode pensar, bom, tá, se eles são grandes, seus filhotes nasciam grandola também. Na verdade, não. Os filhotes nasciam normais, é, normais. O tamanho do ovo de um sauropode é do tamanho de uma bola de futebol, assim. Só que a partir do momento que o bebê nascia, meu irmão, aí era só pau. 5,4 quilos por dia que eles cresciam. E uma explicação pra isso seria basicamente evolução, né? Porque naquela época era uma época complicada de você conviver ali com os outros dinos, né, moleque? Todo mundo era meio ignorante, certo? Todo mundo agressivo. Então um bebê era uma presa fácil pra qualquer outro animal que queira... Então eles tinham que crescer muito rápido pra não morrer. E outra coisa que acontecia é que existem evidências de que esses sauropodes migravam. Eles ficavam andando aí pela pangeia. O que fazia que o bebê tivesse que desenvolver mais rápido a sua andação lá, moleque. Porque ele ia correr atrás dos pais que não andou embora. E isso tudo acelerava o crescimento desses bebezotes grandões. Tá, mas agora vamos pros animais que se parecem com os animais que nós temos no mundo de hoje, tá? Por incrível que pareça, esses animais, igual eu falei, escorpião, centopeia... Eles apareceram no mundo antes dos dinossauros. Que foi no período carbonífero na era paleozoica. E uma teoria diz que o que ajudou esses animais a ficarem gigantes foi o fato de que naquela época tinha mais oxigênio na atmosfera do que temos hoje. Naquela época era por volta de 35, 36% de oxigênio na atmosfera. Hoje é 21%. Ahn... Então aí essa informação boa. E depois desses animais ainda surgiram aqueles outros animais que chamavam de megafauna. Que é os mamutes, as preguiças gigantes. É todo esse tipo de mamífero, boladão, gigante, sinistro. Mais uma vez, o que pode ter ajudado eles a crescerem, também pelo fato de ter oxigênio na atmosfera, muito mais oxigênio, era também o fato de ter muito alimento pra eles poderem se alimentar. E muito espaço pra eles poderem se locomover e fugir da rapaziada que tava querendo botar fé aí na parada de mandar pra... E obviamente um dos motivos que os fizeram ser extintos foi a mudança climal. Como por exemplo a era do gelo que botou pra foder com todo mundo. E também, obviamente, pela atividade predatória humana. É, moleque, ser humano é foda. Tô nem aí, só. Bate pra cima aqui mesmo, bate pra cima. E óbvio que por esses animais serem... Por esses animais serem gigantes, enormes, catastroficamente boladões, A chance deles sobreviverem ao meteoro, que também botou pra foder, era muito baixa. Porque aí, quando caiu o meteorão lá, diminuiu a quantidade de oxigênio, a luz do dia não chegava, os animais ficavam lá... O que aconteceu foi que esse meteoro também botou a evolução pra funcionar em alto nível ali, futebol europeu. Por que os animais maiores, como esses que eu falei, dinossauros, esses bichos aí, grandão, preguiça, libelo lá e talalapilili, Foram tudo de bicho. Mas as versões menores desses animais, as versões menorzinhas ali, que tinha ali, porque sempre tem, né? A espécie maior e a espécie menor. Conseguiram sobreviver graças ao seu tamanho. Porque eles precisavam de menos recursos, precisavam de menos negócio lá e pelalá pelaló. E a gente tem que agradecer a esse meteoro, porque se não fosse por ele, muito provavelmente a espécie humana não teria chegado onde ela chegou. E se a gente não tivesse chegado onde a gente chegou, a gente não teria coisas incríveis que melhoram a vida humana, como, por exemplo, um carro, ou a gente não ia ter passado pela experiência da felicidade de poder abraçar sua mãe, ou de ver um ótimo hentai. Bom, mas esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Eu queria agradecer ao Mundo Pré-Histórico, que foi de onde eu tirei a maioria dessas informações aqui. Se você gostou desse vídeo, você pode assistir esses outros aqui. Fica aqui conosco, pô, mais legal, mais um clube aqui, mais divertido, moleque. Deixa o seu like, se inscreva no canal, caso você tenha gostado. Me siga nas redes sociais, arroba Tinoca no TV. Tamo junto, muito obrigado aí pelo seu acesso, é nosso. Valeu, foi um grande abraço do Tinoca, e lembre-se, a existência é passageira. Adeus. Au!